Oi galera, bom dia, 11h40 da manhã, hoje dia 5, dia 6, 6 de dezembro de 2014, estamos passando aqui pela obra da ponte de Lagunas no estado de Santa Catarina, BL-101, depois de 49 minutos de fila, pegamos a pista única agora e vamos seguir. E essas filas formam exatamente o que o pessoal quer que forma fila, é muita arrogância, a fila vem afunilando pra uma pista e fica aquele, eu não deixo você passar, eu não deixo você passar, você não me passa e fica assim, sabe, é terrível, daí forma essas filas. Se houvesse um pouco de bom senso, de um deixar o outro, passa um de um lado, passa outro outro, passa um do lado, passa outro outro, passa um do lado, não dava fila, se desenvolvia muito rápido. E a curiosidade também, né, tem gente que passa todo santo dia aqui, cara, e todo santo dia o cara passa olhando a obra, daí diminui a velocidade e o reflexo de uma pequena freadinha aqui, ela vai se refletindo na sequência dos outros carros pra trás, quando dá um quilômetro pra ficar parado, pela simples freadinha que o cara dá, acendeu a luz de freio a 300 para 300 metros atrás, o reflexo daquela freadinha para o trânsito lá atrás. Então não, o pessoal não fica numa velocidade constante, sabe, eles ficam parando, freando, parando, freando, daí forma essas filas aí. A ponte tá, depois de muitos anos aí, tá bem adiantada, eu acredito que não vai levar muito tempo aí pra, assim, com comida. Pra cá, vou fixar aqui o parinho, que tá quase caindo, agora a gente ficou, aí. Eu acho que essa ponte aí, ela teve a vantagem dela, que muita coisa, acho que vem por balsa, navio, né, pelo mar, né, aí não precisa transitar pela rodovia. Tipo, alguns equipamentos ali muito, muito grande, ele, ele deve ter vindo com navio, parco, alguma coisa assim, porque é uma área bem portuária, aí, né, dá pra ver muitas balsas no meio, né. Não sei, olha, eu acredito que ela vai ter uma abertura ali no meio, pra poder passar de algum navio alto, alguma coisa assim, apesar que eu nunca vi navio aqui em Nemás. Pra nós, parece ser uma obra impressionante, mas sair perto de obras que são feitas em países de primeiro mundo, na China, depois, isso aí é café pequeno. Sendo é que eu li aí no artigo aí, eu vi na internet, os caras fizeram lá uma ponte de uns cento e quantos quilômetros, rapaz, no meio do mar, fizeram em dois anos. Aqui vai fazer 700, 800 metros de ponte no meio do mar, é 10, 20 anos. Muito desvio de dinheiro, né, muita corrupção, muita gente ganha dinheiro, isso aí. Então, não tem... tem gente que ficou rico, assim. Vou dar uma lateral aqui pra vocês dar uma olhada lá, ó. Eu acho que ali no meio vai ser uma abertura pra passar algum... No navio, alguma coisa, ou somente sustentação, né. Só falta aquele pedacinho lá no meio pra emendar, ó. Daí depois vai ficar pronto. Muita pausa, muita coisa, ó. Então, a maior parte dela já tá construída. Sem aquele pedacinho no meio ali pra ser emendado. A gente ainda é a ponte velha, né. Essas filas aqui é constantes, viu. Quero vir agora no feriadão aí, final de ano aí. Não vai ser fácil não, né. Tomado que fique pronta aqui lá, rapaz. Se ficar pronta e eles liberarem aí, vai ficar muito bom, né. E aí, galera, fica aí o registro pra vocês aí. Tamo passando aqui pela... A ponte de Laguna. Se vocês fuçarem aí nos meus vídeos aí, bem pro fundão aí, vocês vão achar a vida aí. Eu contando a história de Laguna, de Anitta Garibaldi, de Odepe Garibaldi, da guerra que tive aqui, as travessias das armadas que o Giuseppe Garibaldi trouxe pra cá. Onde ele conheceu aqui a Anitta Garibaldi. Ele tava lá no navio, ele viu aquela menina bonita, Lana, no outro lado do barranco lá e resolveu descer da armada dele lá e atrás dela lá. Depois ele perdeu, acabou achando ela... Também é legal a história. Devia muita guerra aqui. Morreu muita gente aqui. e tem muita... Manta batalha aqui. A Laguna é conhecida aí por... Por causa disso. Depois a Anitta Garibaldi acabou se tornando uma... Uma guerreira aí também, junto do lado do marido dela, com o Giuseppe Garibaldi. E saiu daqui, foram lá pra Curitibanos. Depois ele foi preso, ela foi presa. É legal. Tem vídeo aí que eu contei a história deles, tudinho aqui da história de Laguna aí. Não vou repetir de volta aí. que vocês procurarem aí na... Na comunidade aí, um vídeo mais antigo aí, vocês vão achar aí. Quando eu falo ali de Laguna aí. Beleza, galera? Um abraço aí. Tudo bom. Bom sábado. Vamos ver se não pegamos mais fila aí pra frente. Tô... Achando que talvez pegue um pouco aí de Florianópolis. Porque... Feriado, né? Porque só a área litorânea aqui não é fácil, não. Tem que ter muita paciência. Tem muita gente. O ótimo, acho que deve ter sido pior, que não ter na sexta-feira, né? E... Deus me livre aí. Andar no feriado pra cá. Feriado Natal, Deus do topo aí. Não vai ser muito fácil, não. Isso aí pode ter muita paciência. Essas obras intermináveis. Tinha bastante barraquinha que vende feixe, camarão. E ainda tem algumas, mas... A... A obra aí... Insolou muito, né? Não tem onde parar. Antes de parar aqui, tinha um restaurante bem bacana. Você comeu os pastelzinhos do camarão aí, onde tá esse planado aí. Não tem mais nada, não. Não tem como separar aqui pra... Pra qualquer coisa, então... Bastante comércio e fechou. O pessoal fabrica muita tarrafa. Quem conhece tarrafa é essas... Essas redes aí pra pescar. Salame aí, ó. O pessoal fabrica muita tarrafa aqui. Fica vendendo aí. Tudo que é tamanho, sei lá. Essa rafinha pequenininha, assim, pra chave. Quantas enormes, pra... Profissional mesmo. Isso aqui é bem complicado, ó. Você não tem onde parar aí nessas barraquinhas. Mas é legal. Vambora, 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 vambora. Vou puxar a fila aí. Valeu, galera. Um abraço. Já tá liberado aqui esse trecho aqui por cima aqui, ó. Deixa eu dar pra deslanchar um pouco mais. Tudo bom pra vocês. Um bom sábado. Galera. Pessoal aí do YouTube aí, não esqueça de assistir aí, ó. As propagandas aí, pra ajudar aí na colaboração, na monetização dos vídeos aí, ó. Se não assistirem, deixa eu rodando aí, ó. Pra mim ganhar um trocadinho, pagar minha net aí. Valeu, galera. Um abraço. Tudo bom. Agora acho que vai dar uma rendida, pô. Bom sábado.